O Paulo, eu tô precisando conversar com você, só. Te agradeceu o tanto que você fez pra mim aqui em Belo Horizonte. Já cheguei direto pra sua casa. No terceiro dia eu já tava trabalhando lá na firma. Você ajudou, foi todo mundo, não foi só eu não. Nenê, aquela Maria que trabalha conosco lá no prédio. Você, foi uma bênção de Deus pra nós todos. Essa noite eu tô até lembrando disso, a noite. Até chorei, não tenho vergonha de falar não. Porque o homem chora também, não é só menino. O que você fez por nós. Você era um bocado brabo. Você era bastante bravo, mas... Você lembra daquele martelo que você jogou no joelho, nenê? Que ele quebrou, ele quebrou um vaso importado. Um vaso importado. Você tacou o joelho, o martelo no joelho dele. Ficou uns três dias. Uns três meses curando o joelho. Deixa eu falar um negócio do meu jeito, Zerdo. Deixa eu ser enxerida. Aí, Paulo, é o seguinte. E eu vou aí, se Deus quiser. Onde é que você estiver, eu vou aí perto do céu pra nós bater um papo. É, em nome de Jesus. Mas eu não tô doente, não. Eu dirijo por todo lado. Eu dirijo carro. Quando eu tenho o meu carro, eu dirijo por todo lado. E... As vistas escuras, a vista é esquerda, que deu um probleminha. Mas agora ela vai limpando sozinho. Deus lá vai limpando ela. Aqui, ó. Tô enxergando igual a outra mesmo. Mas eu vou aí na sua casa. Tá? Não é que você pinte esse cabelo. Se eu vou aí. Tá parecendo a gordão. O meu tá pretinho, igual carvão. Tem que pintar cabelo. As meninas correm da gente, só. Se não pintar cabelo, as meninas correm. E... Então, Deus que abençoa. Todo mundo aí. Viu? Maria. Maria. Maria não liga pra gente, não. Ela é classe social. Só nós dois mesmo que é pobre.